Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Está aberto o edital destinado aos profissionais autônomos, comerciantes, ambulantes e artesãos que queiram participar do 38º Rodeio Nacional de Campo Bom. Os interessados poderão comercializar produtos do gênero alimentício, artesanatos, vestuários típicos e demais itens. Os documentos já podem ser encaminhados para o credenciamento no Departamento de Licitações, no Centro de Administração Leopoldo Petri. O horário de atendimento é das 12h30 às 18h30, de segunda à quinta-feira e das 7h às 13h, nas sextas-feiras. O evento, que é prestigiado na região, também abrigará o 15º Acampamento de Canção Nativa e o 14º Bivac de Poesia Gaúcha. Todos serão realizados paralelamente entre os dias 3 e 13 de março, no Parque Municipal do Trabalhador. A história dos Jogos Olímpicos contada em imagens. São mais de 40 mil fotos. Essa, por exemplo, é a capa de uma revista alemã de 1936, das Olimpíadas de Berlim. Os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas de Inverno também fazem parte desta coleção, que seu Monteiro iniciou há mais de 40 anos. Em 1972, a revista Realidade, não existe mais, lançou a história das Olimpíadas em três fascículos. Meu, era um por mês. Eu ficava ansioso pelo fascículo seguinte, porque a história, me apaixonei mesmo pela história. As principais fotos de todos os livros, revistas e jornais vão para esses cadernos. Quase 80 deles já estão prontos, com pelo menos 50 folhas cada. No primeiro deles, há registros até da primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896. Essas fotos são de um jornal grego que, em 1996, resgatou as imagens originais de 100 anos antes. Tudo é organizado de forma cuidadosa. Eu procuro, no caderno, ser separado por esporte. Cada Olimpíada é separada por esporte, dentro do esporte é separado por prova. E dentro da prova, também, vai descer uma certa ordem cronológica, para que, quando você estiver vendo o caderno, você entenda a competição. Para montar a coleção, Monteiro recorre ao próprio bolso, mas consegue algumas colaborações, como essas revistas das Olimpíadas de Atenas, em 2004, enviadas por um amigo grego. Na empresa que eu trabalhei, também, tinha vários funcionários que sabiam do que eu colecionava, então, reservava o material para mim, tipo jornal, revista, pessoas, amigos também, conhecidos também. Hoje, eu recebo do Comitê Olímpico Internacional a revista deles, editada a cada três meses, e eles me mandam gratuitamente dois exemplares. É tanto material para o Monteiro organizar, que ele ainda está montando o caderno dos Jogos de Atlanta em 96. Só que essa coleção aqui, vai crescer ainda mais ao longo desse ano, por conta da chegada dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu espero que a Olimpíada do Rio seja o ponto alto da minha coleção mesmo, por ser aqui, talvez o acesso a materiais seja muito maior do que em outras competições. Que bacana esse trabalho dele! Pois é, e vale destacar, Márcia, que por conta justamente desse histórico, ele chegou até a ser relacionado ali, colocado entre os possíveis condutores da tocha aqui em São Paulo, mas, infelizmente, acabou não entrando nessa lista. Não acontecendo, mas vamos torcer para ele continuar com essa força de vontade, com essa organização, e depois dos Jogos, vale você voltar à casa dele para ver como é que ele continuou com a coleção, né? Com certeza, porque foi uma experiência maravilhosa esse material dele, é muito espetacular. As tarefas mais simples, como levar comida à boca, até as mais exaustivas, como disputar uma competição. A biomecânica, ciência que estuda as causas e consequências do movimento, está presente em praticamente todas as atividades humanas, mas nos esportes ela tem papel de destaque. A biomecânica, ela é utilizada muito para compreender o movimento, detectar as possíveis falhas e consertar essas falhas, sob o motivo de performance, e também na construção de equipamentos, seja ele de calçado esportivo, bola, ou instrumentos que auxiliem nessa performance de movimento. Anatomia funcional, anatomia sistêmica, cinesiologia, controle motor, física mecânica, matemática. A biomecânica combina diversos conhecimentos em favor dos atletas e transforma performances vistas pelos observadores comuns, como naturais, em movimentos cheios de cálculos. A gente pode pensar num lançador do dardo, o movimento da corrida, porque ele sai do movimento da inércia, ele tem que adquirir uma velocidade para fazer o lançamento e está utilizando dessa velocidade para transformá-la em força. E no final do lançamento, ele conseguir atingir uma angulação ideal, ou próxima da ideal, para conseguir fazer com que o dardo, ao mesmo tempo, ele ganhe uma boa velocidade e também uma boa altura, para conseguir uma boa distância. Atletismo, natação, vôlei, handball, a biomecânica pode contribuir com todas as práticas esportivas, mas no Brasil é utilizada de forma mais consistente apenas nos gramados. Isso porque há um obstáculo que atravanca o seu desenvolvimento. Há muito essa lacuna entre a pesquisa e o campo esportivo. Como o Brasil enfatiza mais o esporte, que é o futebol, a gente vê algumas pesquisas mais na área do futebol, mas em outras áreas é muito mais complicado, porque os laboratórios ficam mais ligados dentro da universidade. E há esse distanciamento entre o esporte e a área de pesquisa. O maior protesto foi em Atlanta, no estado da Geórgia. A concentração começou no fim da tarde, bloqueando uma rodovia. Os manifestantes seguiram com cartazes que pediam o fim da violência policial contra negros até a casa do governador do estado. Quem tentou furar o bloqueio policial foi preso. Atos aconteceram também em outras cidades, como Boca Raton, Memphis e Filadélfia. A maior parte dos protestos foi pacífica, mas desde o fim de semana, mais de 300 manifestantes já foram presos. O presidente Barack Obama chega hoje a Dallas, onde morreram os cinco policiais no ataque de um atirador durante uma passeata que pedia o fim da violência policial. A Corte Permanente de Arbitragem decidiu hoje que a China não tem direito histórico sobre a região que fica ao sul do país, chamado de Mar da China Meridional. A posse da região provoca tensões na Ásia. As Filipinas alegaram em 2013 que as atividades chinesas iam contra as leis marítimas internacionais, levando a disputa para o Tribunal de Haia. A China disse que não vai reconhecer o parecer da Corte em favor das Filipinas. O temor dos países da região vem do aumento da presença militar chinesa nos mares asiáticos. David Cameron se despediu hoje do Ministério. Antes de deixar o cargo à disposição, Cameron vai conduzir uma sabatina com a nova primeira-ministra, Tereza May, uma formalidade no Reino Unido. Logo depois do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, Cameron havia dito que ficaria no posto até a conferência do Partido Conservador, quando um novo líder seria escolhido. Mas Tereza May foi a única candidata restante na campanha do partido, o que levou o premier a antecipar a saída dele. Por ser maioria, cabe ao Partido Conservador indicar o nome do chefe de governo. A conservadora Tereza May foi um nome bem recebido pelo mercado, refletindo nas bolsas de valores. A primeira mulher no comando da política britânica desde a saída de Margaret Thatcher em 1990. Na Europa, May foi bem vista ao anunciar que vai aceitar a saída rápida do Reino Unido do bloco europeu, pressão que já foi feita diversas vezes pelo bloco depois do referendo. E ontem, a chanceler alemã Angela Merkel voltou a pressionar. Ela pediu que o Reino Unido defina logo que tipo de relação quer ter com a União Europeia, o primeiro desafio para a nova líder britânica. O deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, registrou a candidatura nesta manhã. Outros dez deputados já haviam se candidatado para ocupar a presidência da Câmara. Carlos Gaguin, Carlos Manato, Cristiane Brasil, Fábio Ramalho, Fausto Pinato, Fernando Jacobo, Heráclito Fortes, Marcelo Castro, Rogério Rosso e Luiz Erundina, candidata da oposição. Será uma candidatura que não tem compromisso, nem com o presidente interino, nem muito menos com o presidente que está para ser cassado nesta casa. Nós temos compromisso com o povo. Um conjunto de parlamentares do meu partido e de outros partidos que entendem que a gente reuniria o perfil que a casa necessitaria para esses seis meses de interinidade. Beto Mansur e Rodrigo Maia já declararam que serão candidatos, mas não se inscreveram oficialmente. A eleição para a presidência da Câmara está marcada para amanhã. Nos corredores, o clima é de campanha eleitoral. Vence quem tiver pelo menos 257 votos no primeiro turno. Se ninguém alcançar esse número, os dois mais votados concorrem no segundo turno. Mais votado, vence então a disputa. A votação é secreta e eletrônica. Meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Peron, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay. De novo, eu tenho 24 anos, eu sou bissexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das seis e meia da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada, era hétero, bem famosa aqui de São Paulo. E saiu de lá e a gente decidiu jantar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, os mesmos grupos, o mesmo grupo que estava lá, partiu para mim e me deu um chute. Me deu três voadoras. Assim, ele correu, fez um, dois, três e bateu em mim. Ele bateu aqui assim. Eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. E aí eu estava com uma camiseta mais apertadinha e tal. Aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara está achando que você é gay. O cara já estava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan me deu um... Ele foi ao banheiro, me deu um selinho. E assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu para a regressão. Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço para sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. Essas são as histórias do André, da Renata, do Caio, do Gabriel, do Jonathan. Mas também poderia ter acontecido comigo. 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 Pelo simples fato. De eu ser gay. De eu ser trans. De eu ser bissexual. De eu ser lésbica. De eu ser hétero. De eu ser gay. De eu ser gay. De eu ser gay. De eu ser homofobia. Porque do meio social de onde eu vim, não poderia pagar a faculdade, né? De certa forma, o ProUni mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas e deu uma esperança. A perspectiva com relação ao futuro é muito boa, né? O Brasil continua gerando oportunidades de acesso à universidade. De 2015 pra cá, 1 milhão e 600 mil jovens chegaram à universidade com o Sisu, o ProUni e o Fies e começaram a transformar o seu futuro. O Brasil não vai parar. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan, um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar, para formaturas, festas empresariais e outras festas, com dois ambientes, inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco Canoas. Telefone 3031-7000. Venha conhecer o Restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475-4417. Para mim o Pronatec é uma ótima oportunidade para eu estar me adequando e principalmente me qualificando ao mercado de trabalho. O Pronatec já qualificou 9 milhões de brasileiros em 4 anos e vai beneficiar ainda mais pessoas em 2016. Serão mais 2 milhões de vagas para criar mais oportunidades para os jovens e os trabalhadores brasileiros. O Brasil não vai parar. A primeira indefinição foi resolvida. A eleição para o próximo dono dessa cadeira aí, que já foi marcada para terça e quinta, vai ser na quarta. E o objetivo é garantir o quórum necessário para o pleito. A segunda dúvida persiste. Quantos candidatos disputam a presidência? A expectativa inicial era alta. Quase 10 concorrentes. Ao longo dessa segunda, o número subiu. Mas uma série de acordos pode reduzir a quantidade de pretendentes. O líder do DEM, por exemplo, conversa com o PSDB, PSB e PPS, partidos da base do governo. E o nome que deve representar esse grupo é Rodrigo Maia, do DEM. Se nós pudéssemos lançar uma candidatura única desses quatro partidos, seria ótimo. A oposição apresentou Luísa Erundina, do PSOL, para a presidência. Será uma candidatura que não tem compromisso, nem com o presidente interino, nem muito menos com o presidente que está para ser cassado nessa casa. Nós temos compromisso com o povo. Nós temos compromisso com a real independência do poder legislativo. Já o chamado Centrão, base do governo, embora mais próximo do ex-presidente Eduardo Cunha, está mesmo dividido. Rogério Rosso é um dos mais cotados. Não por vontade minha, vontade própria, mas sim de um conjunto de parlamentares do meu partido e de outros partidos que entendem que a gente reuniria o perfil que a casa necessitaria para esses seis meses de interinidade. Entre candidatos oficiais, ou que já anunciaram que vão concorrer, estão Beto Mansur, Carlos Gaguin, Carlos Manato, Cristiane Brasil, Fábio Ramalho, Fausto Pinato, Fernando Jacobo, Heráclito Fortes, Luísa Erundina, Marcelo Castro, Rodrigo Maia e Rogério Rosso. A sessão que vai definir o novo presidente começa às quatro da tarde. Cada candidato vai ter dez minutos para discursar. A votação é eletrônica e vence quem tiver pelo menos 257 votos. Se ninguém chegar nesse número, os dois mais votados vão para o segundo turno. Quem tiver mais votos vence a disputa. O prazo para a inscrição termina na quarta ao meio-dia, quatro horas antes do começo da sessão. A capital do Sudão do Sul se transformou em praça de guerra para as forças leais ao presidente Salva Kiir e apoiadores do vice-presidente Riek Machar. Desde abril, o ex-oposicionista Machar participa de um governo de união que nunca se concretizou. Hoje os confrontos se intensificaram. Antes do anúncio de cessar fogo, a China confirmou a morte de dois soldados das forças de paz da ONU no país. A ONU afirma que 10 mil pessoas deixaram o Sudão do Sul por causa da violência. Muitos temem uma nova guerra civil, como a de 2013. O presidente e o vice pertencem a grupos étnicos diferentes. Não tem, 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 não tem. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Xarapova tenta reverter a pena de banimento do esporte por dois anos, imposta pela Federação Internacional de Tênis. Mas o Tribunal Arbitral do Esporte afirmou que os dois lados precisam de mais tempo para preparar documentos e adiou a decisão para setembro. A tenista sofreu a punição depois de testar positivo para a substância proibida Meldonium durante o torneio Australian Open em janeiro. A Rússia chegou a colocar o nome de Xarapova na lista oficial de tenistas do país para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos surgiram com uma nova política de segurança pública. A polícia passou a fazer parte da comunidade. A aproximação foi elogiada, criticada e virou modelo estudado por outros estados e até outros países. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra os impactos sociais nas favelas que receberam unidades de polícia pacificadora. O poder público vendeu as duas políticas de forma conjunta, mas os moradores perceberam que entra o estado através da polícia com fuzil, mas não entra os serviços públicos. Então os moradores usam dois termos para definir isso, que é a UPP é uma fachada ou é uma maquiagem. Essa avaliação ruim dos serviços públicos tem impactado a avaliação da UPP como política de segurança pública. No estudo feito com 2 mil moradores de 20 comunidades, as UPPs foram divididas em dois grupos, novas e antigas. Na média, a nota das UPPs mais antigas foi 6, maior do que os 4,5% recebido pelas recentes. Serviços públicos estão melhor do que antes na percepção dos moradores. Quase 75% dos entrevistados elogiaram o fornecimento de energia. A maior reclamação é a falta de cultura e lazer. A chegada da PM não impede a liberdade de expressão. A confiança nos policiais ainda é frágil. Eles não sabem chegar, te abordar, como eles são pagos para isso. Chega, esculacha, morador, bate. Teve até um caso que deixaram um monte de homem lá pelado, um monte de mãe de criança. Entre os moradores que vivem em áreas pacificadas, fica uma pergunta ainda sem resposta. Será que as UPPs continuam após a Olimpíada? A gente tem que esperar e torcer que siga isso que está aí hoje, a tranquilidade. O trabalhador descendo, subindo, sem medo de nada. Todo mundo tem essa interrogação, né? Será que isso aí é só para a Olimpíada e depois? Um relato sobre a presença de tijolos marcados com a suástica nazista no interior de São Paulo levou a uma descoberta surpreendente. A remoção de 50 meninos negros de orfanatos no Rio de Janeiro, na década de 1930, para uma vida de trabalhos forçados e isolamento. A história é contada no documentário Menino 23, de Belisario Franca. O filme traz ainda os depoimentos de dois desses meninos, identificados na época por números. José Alves de Almeida, o 2, e Aloysio Silva, o número 23 do título. Uma mulher que decide revisitar o passado e a complicada relação com a filha é o tema central de Julieta, do espanhol Pedro Almodóvar. Depois da comédia Os Amantes Passageiros, lançada em 2013, o diretor volta aos dramas para contar, em paralelo, dois momentos da vida da protagonista, a juventude e a meia-idade. Assim, os fatos que acabaram por distanciar Julieta da filha, Antia, são revelados pouco a pouco ao espectador. O filme, que traz um inconfundível e bem dosado tom de melodrama e a estética meio exagerada de Almodóvar, arrancou aplausos do público no Festival de Cinema de Cannes e rendeu mais uma indicação do diretor a Palma de Ouro. O melhor que você pode fazer é ficar em casa, se você vai passar o que sempre. Julieta, mamãe. Com direção do britânico Stephen Frears, estrelado pela premiada Meryl Streep, a comédia Florence, Quem é essa mulher, estreia esta semana. O longa é baseado na história real da riquíssima herdeira americana Florence Foster Jenkins, que é obcecada pelo sonho de se tornar uma famosa cantora de ópera. Ela estuda, ensaia, organiza um concerto em uma das maiores salas de espetáculo de Nova York, enfim, segue todo o caminho para ser um sucesso. Florence só ignora um detalhe, que ninguém tem coragem de lhe dizer, o de que a voz dela é simplesmente horrível. Expande seu diáframo, Florence! E 14 anos depois da estreia do primeiro filme da franquia, chega amanhã aos cinemas o longas de animação A Era do Gelo 5, o Big Bang. Dirigido por Mike Turmayer, a nova aventura acompanha o mamute meme, o tigre dente de sabre Diego e a preguiça Cid, em uma tentativa de salvar o mundo de um asteroide, que pode causar a extinção dos animais. Enquanto isso, Scratch não desiste de caçar sua amada nós, mesmo no espaço. Semana que vem, tem mais quartas de cinema aqui no Repórter Rio. Não vá perder! Eu tenho medo daquela doninha ter razão. Não tenho ouvido essa doninha, ela é doidinha de pedra, mas super namorada! Eu mereço.